Acontece no Jardim Botânico de São Paulo a primeira mostra de plantas exóticas que reúne exemplares de plantas carnívoras e até centenárias que fazem parte do acervo do Instituto de Pesquisa. Muitas delas, inclusive, nunca foram apresentadas ao público e vivem em uma área restrita. A coleção conta com bromélias, orquídeas centenárias e até uma planta que com mais de 100 anos e vinda da Bahia usa uma bengala para apoiar suas flores. Dá para aproveitar o passeio e dar uma volta pelas instalações do Jardim Botânico que conta com estufas e trilhas no meio da mata preservada.